Olá, pesquisas apontam que 64% do lixo produzido no Brasil são desperdiçados. Na prática significa cada vez mais resíduos todos os dias. O meio ambiente por inteiro que começa agora traz como tema as minhocas. Agora o que elas tem a ver com lixo? Tudo. A criação desses animais tem feito toda a diferença com relação ao reaproveitamento de resíduos orgânicos. Veja as características das minhocas, as curiosidades e as regras da minhocultura. As minhocas surgiram há mais de 500 milhões de anos. Interessante, né? São mais de 5 mil tipos em todo o mundo. Vamos saber mais sobre elas. É só falar de minhoca e algumas pessoas reagem desta forma. Nojentas, elas são viscosas, a textura estranha. Nojento, assim, mas não nojento que eu saia correndo. É um nojento de... Tá, eu tô ouvindo, mas eu vou me aproximar. Convenhamos, né? Elas não são tão bonitas. Misturadas à terra, então, mas são cheias de curiosidades. São animais hermafruditas. Isso quer dizer que cada uma tem aparelho reprodutor masculino e feminino. Podem viver até 12 anos e não gostam de jeito nenhum de calor e claridade. Quanto mais fresquinho, mais úmido, melhor. Variam muito de tamanho. Acredite, algumas chegam a 2 metros de comprimento, como esta encontrada na Austrália, conhecida como gigante africana. Mas será que o pessoal sabe dizer pra que servem as minhocas? Minhoca, caínos, pescaria, plantação. Tu acha meio nojento a minhoca? Não, temos utilidade. Além de elas fazerem a decomposição da matéria orgânica, elas servem de alimento para os animais, passarinhos. São tantas utilidades. Elas são usadas na pescaria, por exemplo. Tem gente que não dispensa minhoca como isca. O uso é frequente ainda na fabricação de cosméticos, na indústria farmacêutica e tem um segmento que a gente pode dizer que sabe aproveitar muito bem estes animais. Agricultura. Na agricultura é regra. Terra onde tem minhoca é terra boa. Com o passar dos anos, os produtores descobriram que elas podem contribuir para o plantio e até virar fonte de renda. Um estudo feito pela Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal, mostra que minhoca no solo é sinal de alta produtividade. A técnica usada é para fazer o húmus líquido. Nada mais é que o excremento da minhoca misturado com água. A combinação resulta numa solução nutritiva. O húmus líquido que foi utilizado nos experimentos contém vários nutrientes, todos os macro e micronutrientes que a planta necessita para cumprir o seu ciclo e também moléculas promotoras de crescimento. Então, a gente acredita que o húmus líquido foi capaz de, além de fornecer os nutrientes, ativar mecanismos da planta que ajudam ela, entre aspas, a comer, a absorver esses nutrientes. Então, esse fornecimento de húmus líquido nos tratamentos, nos experimentos realizados, acreditamos que, por esse motivo, a planta alcançou, em média, 20% a mais de produtividade, tanto no caso de alface como tomateiro. Na criação de minhocas, o produtor tem também um húmus sólido. E olha que qualquer um pode fazer em casa. É necessário, para qualquer pessoa fazer na sua casa, uma caixa como essa, que pode ser menor também, onde se vá se adicionando, aos poucos, restos dos alimentos do dia a dia, evitando-se comidas, restos de comidas salgadas, evitando-se também cítricos e carnes. O resto, principalmente as hortaliças, alface, restos de tomate, cebola, não em grande quantidade de cebola também, devido a algumas características não desejáveis, mais maçã, o que você tiver que você terminou de comer, você pode juntar em uma proporção, junto com folhas secas, duas partes de folhas secas para uma parte desses resíduos que eu acabei de citar. E as minhocas vão processar isso em um período em torno de 45 dias, para ter esse húmus com essa característica aqui. E as vantagens são a melhor parte dessa história. Você pode usar o húmus sólido, como a gente está vendo aqui, no vazio de planta em casa, ou para produzir sua hortaliça em casa. E o produtor rural, principalmente, usa muito para produzir mudas, porque a gente não tem no Brasil produtores em escalas maiores. E também é um insumo que não tem esse objetivo de ter uma escala tão grande assim. Ele funciona mais como um condicionador mesmo. Não precisa aplicar em tão grande quantidade. Com a ajuda da Embrapa, seu Carlos encontrou nas minhocas a solução na lavoura de morango. Há seis anos decidiu construir minhocários nesta propriedade, no Distrito Federal. O que sobra de frutas e verduras vai para o espaço reservado para elas. Depois de 45 dias, o húmus está pronto para ser usado. Um adubo de primeira. Pode ser sólido ou líquido. O húmus sólido, ele não é nada mais do que as próprias fezes da minhoca. Só que nós não colocamos ele puro. Algumas pessoas usam para jardinagem, o húmus na própria hortaliça, o que quiser, até para floricultura pode usar. Mas nós usamos ele para diluir o substrato em palha de arroz, descarbonizada e misturada com o húmus. Então, esse é o uso do húmus sólido. O húmus líquido é o próprio húmus, o estrégo da minhoca, colocado a base de 10% diluído em água. Mexe ali, depois de bem misturadinho, a gente tira aquele substrato, coa ele e usa ele para distribuir na raiz das plantas, através de um sistema chamado de fertilização. Ou seja, tudo é aproveitado, né? Tudo, você aproveita tudo. O húmus é ensacado e usado na produção de morango. São cerca de 10 mil pés da fruta. Ele garante a produtividade do plantio orgânico. As minhocas, quem diria, estão pequenas e são parceiras na preservação do meio ambiente, mais especificamente do solo. Elas melhoram a estrutura e a textura da terra, transformam os detritos orgânicos. Solo que tem minhoca é melhor. Tem mais nitrogênio, tem mais fósforo, mais cálcio e... Calma lá, quem conta essa história pra gente é Leonardo Ferreira. Isso é fácil de fazer e vamos contar com a ajuda do seu José Paulo. Há mais de 20 anos, ele decidiu criar minhocas nesta propriedade em Planaltina, cidade do Distrito Federal. Ou seja, desde 1994, a rotina do seu Paulo é toda voltada para a minhocultura. O meio ambiente por inteiro mostra pra você agora o passo a passo da produção do húmus. Quando vocês decidiram começar ali, tinham 48 minhocas. Como é que é essa história? Conta pra gente. É, 48. Meu pai sempre falou que foram 50. Mas quem catou um vizinho nosso aqui que cedeu, contei 48 minhocas. E foi só multiplicando de 94 pra cá. Por ano, o produtor compra cerca de 26 caminhões de esterco de gado. Pra economizar, o resíduo é adquirido sempre na época da seca. Em período chuvoso, o esterco sai mais caro. Cada caminhão é vendido a 1.500 reais. Investimento. Porque o lucro lá na frente é bem maior. O resíduo é usado como adubo nos 30 canteiros. Uma semana depois, é hora de colocar as minhocas. Este é o primeiro processo. Depois de três meses, o húmus começa a aparecer. As minhocas se alimentaram da mistura, esterco e resíduos orgânicos. Para atraí-las, são colocadas iscas. Na verdade, são estercos. Agora, fica mais fácil delas aparecerem pra fazer a separação do húmus. Tudo ocorre nesta máquina. É como uma peneira. Minhocas para um lado, enquanto o tão esperado húmus cai direto aqui. A aparência é semelhante ao pó de café. Esse adubo puro é chamado de orgânico por ser o produto final da decomposição. Daqui é embalado e vai pro comércio. E a minhoca? A minhoca volta pro outro canteiro, que vai continuar trabalhando de novo. É um ciclo. Seu Paulo vende o quilo a um real. Por mês, são mais de cinco toneladas. Tem gente que aproveita as minhocas de outra forma. É o caso do Carlos, morador de Sobradinho, no Distrito Federal, que há dois anos decidiu criar minhocas em casa. A minhocas dá uma auxiliada pra ter essa terra, esse húmus que ela produz. Eu acabo jogando nas plantas. Eu uso aí no quintal, né? Pra dar uma adubada. Esse adubo orgânico eu acabo usando nas plantas. E as minhocas também, né? Elas servem tanto pra alimentar a galinha, como colocar nos outros canteiros pra elas trabalharem a terra, né? Que elas dão uma... faz a terra respirar, né? E uso também pra pescar, levo pra pescar. O lixo orgânico que sobra vai para o miocário. O do Carlos é mais simples que o do Paulo. Depois de um mês, o húmus tá pronto de ser usado no quintal de casa. Tem plantação de tomate, couve, giló, mandioca, cebolinha, pimenta de cheiro e chuchu. O legal é que é tudo feito aqui, né? Você não gasta nada, já faço aqui mesmo, né? Então, isso que é a vantagem, né? Que eu já reaproveito, né? Não desperdiço as coisas, simplesmente jogo no lixo, né? Eu faço a minha parte, né? Esse pedacinho pequeno aqui, você vê que meu quintal não é coisa muito grande. E aqui eu cuido desse meu meio ambiente aqui, né? E olha só, o meio ambiente por inteiro recebe Kleber Santos. Ele que é coordenador da Câmara Especializada de Agronomia do CREADF. E também coordenador nacional das Câmaras Especializadas de Agronomia dos 27 Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia do CONFEA. Coordenador, muito obrigada por estar aqui. Obrigado você, obrigado à TV Justiça pela oportunidade. Coordenador, já criou minhoca ou conhece alguém que tem esse hábito, criou esse hábito com a preocupação ambiental? Olha, Dani, eu até gostaria, né? De criar, mas no momento a nossa missão é divulgar ao máximo. Conhecemos muitos produtores, algumas até pessoas que criam em casa, em apartamento. Mas o corre-corre da vida não deu ainda esse tempo para a gente mesmo cuidar das minhocas, a não ser divulgar elas. A importância é isso? Um dia lá na frente eu possa acalmar um pouco e criar minhoca. Pois é, e olha só, coordenador, como é que está essa atividade hoje no Brasil, um panorama geral? É bem desenvolvida, as pessoas têm procurado, têm crescido, como é que é? As minhocas, como quase tudo que cresce embaixo da terra, as pessoas não veem a importância, né? É muito subestimada a importância das minhocas, porque se nós temos hoje vida no solo, e para a agronomia e para a humanidade, o solo é vida. Embaixo do solo é uma multidão de micro-organismos, de seres vivos, e as minhocas, como já dizia, eu encontrei inclusive uma frase de Aristóteles, que a minhoca é o intestino da terra, o arado biológico. Então, as minhocas é a que promovem boa parte da vida do solo. No Brasil, está se despertando cada vez mais para a importância das minhocas para a produção agrícola, para o meio ambiente também, né? E nós estamos também trabalhando cada vez mais uma cultura de cultivo de minhocas, de criação de minhocas, aliás. Coisa que já é muito desenvolvida em alguns países, inclusive. Onde, por exemplo, isso já é bem... Então, nos Estados Unidos, já tem uma grande tradição de criação de minhocas para a produção de humus. Tanto é que a minhoca hoje, que é mais criada no Brasil, é denominada vermelha da Califórnia, né? Que é uma minhoca, algumas espécies dessa, da vermelha da Califórnia, são europeias, mas que nos Estados Unidos tiveram um avanço muito grande na criação. Na Europa também, os europeus também trabalham muito com a criação de minhocas, né? E agora, no Brasil, quando eu falo criação, criação comercial, para a produção de humus, produção de adubo orgânico e para o tratamento dos nossos solos, né? Então, no Brasil também está crescendo bastante. Coordenador, vamos dar uma paradinha na conversa. Tem muito ainda para a gente conversar. E no próximo bloco, você vai aprender a fazer um minhocário. E olha só, o trabalho de uma ONG no sul do país, que incentiva os moradores a adotarem um minhocário. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. Criar minhocas é ou não uma atividade simples? E quais as espécies mais procuradas? A resposta é sim. Criar minhocas pode ser mais fácil do que se imagina. Exemplo disso foi o que a Magali fez nesta propriedade no Distrito Federal. O local é usado para aluguel de eventos. No dia seguinte, o lixo das festas ficava tudo amontoado na chácara. Nada era aproveitado. Geralmente o pessoal vinha para fazer a festa, então sobrava muita coisa orgânica. E como eu não vinha sempre de carro grande para poder estar levando o lixo, Então ficava aqui quase uma semana. E gerando um cheiro insuportável que chegava no final de semana, era até difícil de levar o lixo. Foi quando Magali descobriu que as minhocas poderiam resolver o problema. Ela e o Antônio, caseiro, fizeram um curso de minhocultura em Lusiânia, Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. E aí a história mudou. Magali descobriu que o lixo produzido na chácara poderia servir de alimento para as minhocas. E o melhor ainda estava por vir. Restos de frutas e verduras tiveram como destino um minhocário. Depois de um mês, ela passou a ter o mais completo adubo orgânico, o humus. Aqui as minhocas usadas são da espécie gigante africana, indicada para compostagem. O adubo é usado na horta. Esse humus é todo usado na propriedade. E assim, a qualidade da verdura que a gente vê é bem diferente de quando a gente usava o adubo químico. Nessa história, a natureza também é beneficiada. Em primeiro lugar, com a destinação do lixo orgânico. Em segundo, o humus não tem cheiro e não é tóxico para as plantas e animais. Ajuda na regeneração da terra. Tem mais nutrientes, vitaminas e micro-organismos que melhoram a aparência e o aspecto nutricional das plantas. Fomos também conhecer a iniciativa de moradores deste condomínio em Sobradinho, no Distrito Federal. Consciência ecológica, trabalho e dedicação. Eles controlam todo o lixo gerado pelos moradores. Cada um é responsável em separar os resíduos secos dos orgânicos. O projeto, que começou há mais de 10 anos, conta hoje com cerca de 80% dos condôminos. Quando a gente montou o minhocário, a conta que a gente fez não era uma conta financeira. Era uma conta de bem-estar das pessoas. Quando nós iniciamos, a coleta de lixo era muito deficitária. E aí a gente teve essa ideia, então, de fazer essa reciclagem. E acabou ficando uma coisa que até hoje funciona muito bem. Primeiro veio a reciclagem e o minhocário em seguida, porque a gente não tinha o que fazer. Reciclava, mas não tinha o que fazer com o lixo doméstico que a gente tinha. E com as podas dos jardins. Papéis, pets e latas de alumínio são vendidos para empresas de reciclagem. Já o lixo orgânico vai para as baias para fazer a compostagem. Dura cerca de 40 dias. E no minhocário acontece aquele mesmo processo que nós já vimos no programa. A produção do humus. Chega aqui, esse material é separado, triturado e vai para as baias de fermentação. Ali ele é adicionado também com material verde, que vem da poda de grama, poda de cerca viva. Adicionado com esterco de curral e enriquecido com calcário ou fosfato natural. Aqui no caso nós estamos enriquecendo só com calcário agrícola. Esse material vai ficar nas baias de fermentação durante 30 a 60 dias. Esse material já fermentado, já frio, já não está mais com a ação bacteriana, vem para as baias onde estão as minhocas. Aqui vai levar em torno de 30 a 40 dias, dependendo se tiver muita população de minhoca. Esse material que vem grosseiro lá da baias é totalmente triturado. E depois disso ele é peneirado, separado as minhocas e o humus é doado para a população do condomínio. Que ganha aí em torno de 10 a 14 quilos por mês do material. É como se fosse assim um benefício por ter separado o material lá na residência. Pois é, vamos explicar agora para o telespectador quem quiser ser um criador. O senhor falou que tem vários produtores no país. Quais são as regras para exercer essa atividade? Quando a gente pensa em criação, tem duas dimensões. A criação comercial e a criação doméstica, para quem tem a sua horta, quer produzir o seu próprio adubo orgânico, o humus. Criação comercial é fundamental a pessoa ter um acompanhamento de um profissional devidamente habilitado. Como, por exemplo, um engenheiro agrônomo registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Isso é o que determina a lei, a Lei Federal 5.194, 66. Porque isso também é uma garantia de uma criação com qualidade e a disponibilização de um produto no mercado. Um humus com qualidade. Esse produto, estou falando da criação comercial, ele precisa estar registrado, se for comercializado, ele precisa estar registrado no Ministério da Agricultura. E ele precisa atender uma série de normativos. Isso é uma garantia para o consumidor. Agora sim, o produtor, ele tem que ter um mínimo. Quais são as necessidades para exercer essa atividade e de uma forma, digamos assim, sustentável? O produtor que pretende exercer em escala comercial. Comercial. Se for para a produção de minhocas, para a produção de humus, que é um adubo de excelente qualidade para o solo, de grande valor nutritivo para as plantas, um adubo que proporciona vida ao solo. Então, ele precisa atender algumas regras que estão descritas no decreto 4.594, de 2004, do Ministério da Agricultura. Esse decreto, ele e alguns outros normativos do Ministério estipulam que esse adubo tem que ter alguns teores de nutrientes. E por isso a importância de um acompanhamento de um geragrônomo ou de um outro profissional devidamente habilitado pelo conselho profissional. Fala um pouquinho da farinha, coordenador. A minhoca tem um grande valor proteico. Inclusive, em alguns países, é comum usar minhoca na alimentação humana, coisa que não é da nossa cultura. Mas, para a alimentação animal, no Brasil, também existe a farinha de minhoca, que tem um grande valor proteico. Então, essa minhoca é criada, depois há um processo de desidratação e produção dessa farinha. Pois é, coordenador, olha só, no sul do país tem uma ONG que incentiva os moradores a adotarem o minhocário. Temos, por um lado, os consumidores que precisam se responsabilizar com aquilo que produzem de resíduos. E temos também a indústria, que querendo ou não, ela faz com que o consumidor indiretamente gere resíduos. Então, os dois têm responsabilidade. A forma como a gente está querendo fazer de matar esses dois coelhos numa caja dada é permitir que empresas investam na neutralização do seu passivo ambiental, adotando o minhocário. O minhocário é formado por essas três caixas. Essas duas, que são a segunda e a terceira, são basicamente as decompositoras, onde rola o tratamento em si. Ela chega na sua casa desse jeito. Essa vazia. A segunda, com a cama de humus, vai ser a cama das minhocas e as minhocas. E a terceira, também vazia. Conforme a gente vai gerando nosso resíduo durante o dia, as cascas de banana, maçã, legumes, borra de café, nós vamos jogando aqui. Isso todo dia. Essas cascas, depois de um mês acumulando o resíduo aqui, a gente simplesmente vai deixar ela descansando, vai botar a terceira caixa vazia e vai continuar o processo. Então, depois de mais um mês, essa vai encher. E quando ela encher, vai ter passado os dois meses. Essa aqui vai estar unificada, vai estar homogenizada, higienizada e vai ter gerado um produto ícone, nutriente, no qual a gente pode simplesmente já descartar na nossa horta. Essa caixa 1, ela é basicamente para reter toda a umidade do sistema. Ela é o confinamento do excedente de umidade. Então, tudo que for gerado aqui no sistema, escorre para cá. Esse líquido, ele é rico em nutrientes, ele pode ser utilizado como perfilizante e também como adubo foliar. Interessante, né, essa iniciativa? Interessantíssima, principalmente porque é uma iniciativa de educação ambiental. Cada vez mais a gente aprende que educação é a saída para as grandes questões. Obviamente, é mais de médio e longo prazo também. Pois é, vamos agora falar sobre o minhocossu. O minhocossu é uma minhoca grande. Sabe qual o tamanho? Pode chegar a 60 centímetros de comprimento. É muito procurada por pescadores por ser uma isca e tanto. É a preferida para atrair peixes como o pacu. Mas atenção, o minhocossu é considerado um animal silvestre. É preciso ficar atento na hora de adquirir. O coordenador explica para a gente, tem uma lei que proíbe a utilização dessa minhoca. Explica para a gente o que é que aconteceu. Na realidade, não é uma lei específica. A lei de crimes ambientais, a lei 9.605 de 1998, é uma lei que resultou de um grande debate dos movimentos ambientalistas no país, justamente para proteger toda a nossa biodiversidade. O minhocossu, que como o próprio nome diz, é uma minhoca de tamanho grande, pode chegar até 60 centímetros. São várias espécies de minhocossu que são nativas do Brasil e que tradicionalmente se utilizou de uma forma até uma exploração muito forte como isca de pesca. Então, a lei de crimes ambientais, ela é taxativa. Ela diz que não pode extrair produtos da biodiversidade brasileira, sem devida autorização, etc. E, então, ela veio justamente para proteger a questão do minhocossu, que em alguns aqui entrou, inclusive, na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA. Bom, qual é a alternativa para os pescadores? A alternativa é criar minhocas que não são nativas do Brasil, mas que têm uma capacidade reprodutiva e uma capacidade de produção muito grande. Então, nós estamos disseminando, por exemplo, a criação da minhocas gigante-grante africana, que é uma outra espécie de minhoca, que não é nativa do Brasil, que a lei de crimes ambientais não tem restrição e que pode ser criada, inclusive, para esse objetivo de fornecer e isca aos pescadores. Então, é aquele negócio, proíbe, mas também tem que ter uma alternativa. Tem que ter uma alternativa para que eles possam trabalhar, né? Ok, coordenador, muito obrigada pelas informações muito interessantes, pela participação. Nós é que agradecemos. Acho que esse trabalho da TV Justiça é fundamental para disseminar, inclusive, disseminar o que a gente pouco conhece, que é a minhocultura e o valor que ela tem para a questão do meio ambiente do som. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br. Sugira um tema de reportagem. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro.tudojunto.com.br. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri